Boa tarde a todos os internautas da AgroLink. Eu sou a Márcia Terzian, gerente de cultura de milho e soja Brasil da FMC. E hoje eu estou aqui na Expo Direto para falar um pouquinho para vocês sobre o nosso portfólio para a cultura da soja. Aqui no nosso estande hoje nós estamos apresentando três herbicidas, que é o boral, o aurora e o gamete. Nós estamos com dois fundicidas, tausta e mustang. E aqui tem o nosso amigo Percebejo, para representar o excelente controle que nós temos com taustar nesse inseto, que tende a ser o grande problema com a entrada da soja BT. E também estamos com a nossa mistura para controle da ferrugem asiática. Então nós estamos com um portfólio cada vez melhor para a cultura da soja e teremos em breve um lançamento de tratamento de semente, que eu tenho certeza absoluta que pela eficiência vai estar na lavoura de grande parte de vocês. Ele é bastante esperado e todos os ensaios, todas as áreas que nós fizemos, ele tem demonstrado grande eficiência. Muito foco na cultura da soja. A gente era uma empresa focada em algodão e cana e hoje está postando todas as fichas na cultura da soja. O nosso portfólio está cada vez mais extenso e a gente quer oferecer solução para os produtores. A agricultura está cada vez melhor, nós temos que alimentar cada vez mais gente e a FMC vai estar com você, produtor, como solução da agricultura. Obrigada!